Preciso encontrar alimento e também preciso encontrar alguns ovos para poder ingerir para meu corpo produzir veneno Pois meu corpo é gigante e eu vou precisar de muitos animais para poder saciar a minha enorme fome Para saciar minha fome não é tão fácil assim não Eu acho que eu vou procurar alguns dinossauros gigantes por aí Até se eu se conselho se bater com o Zilla, ele vai se dar muito mal Porque eu sou uma serpente gigante e nem o Zilla pode me deter assim tão facilmente Agora tomara que eu consiga encontrar alguns ovos de bobeira, de famílias Tomara que eu consiga encontrar ovos de Tiranossauro Rex ou de Giganotossauro ou de Zilla ou de Dominus Rex ou outras coisas assim Pois esses animais tem os ovos, quando eles botam ovos é muito bom, é grande e muito delicioso para mim E produz muito mais veneno do que a gente espera Agora tem que ser muitos ovos mesmo, pois eu sou uma serpente gigante e eu estou precisando de veneno para poder saciar a minha sede de vingança Pois eu não posso ficar sem veneno, porque serpente sem veneno não é nada A gente tem que ter veneno para poder se defender contra os nossos próprios inimigos comuns Agora tomara, vou passando por aqui para ver se eu consigo encontrar alguma família de bobeira Eu vou tomar os ovos até das famílias que estiverem perto deles Olha, ali tem dragões Nossa, tudo de dragão que tem por aqui Eu acho que aqui vai ter muitos ovos para me encontrar Olha isso, tem muitos dragões por aqui Ah, são invernes Vou passar por aqui Aqui com certeza eu vou encontrar alguns ovos de bobeira Dando vacino para mim Com certeza eu vou encontrar alguns ovos por aqui E preciso de muitos para poder saciar a minha fome E também produzir muito veneno no meu corpo Olha, até o Protossauro é minúsculo de perto de mim Eu sou muito gigante E eu e ninguém vai poder me deter Olha, eu acho que estou vistando alguma coisa logo ali na frente É um casal de gigantossauros Ora, ora, finalmente encontrei um casal de gigantossauro que carrega 5 ovos Nossa, esses ovos são muito gigantes Vai ser muito bom para os meus nutrientes Agora, me dê esses ovos Me dá esses ovos agora mesmo que eu deixo vocês sobreviverem Eu vou dar uma escolha a vocês Eu vou deixar vocês Eu vou permitir que vocês Botem mais ovos para mim futuramente Agora, eu preciso muito desses ovos E vocês não vão querer me impedir, não é? Ah, não E agora? Quem é esse serpente? Ah, já sei que o serpente é essa É a Dragon Serpente Ele é um serpente misturado com um dragão Ele é um híbrido Nossa, vá para lá, seu serpente Nós não vamos entregar esses ovos para você Só nossos filhotes estão perto de nascer E eu não vou permitir que você faça isso Só passando por cima de nós Para poder pegar esses ovos A gente não vai deixar você pegar Nem tocar nesses ovos Ah, é? Eu quero saber como é que você pretende isso Como é que você vai defender esses ovos E ele defender também Contra uma serpente enorme Gigante De perto de mim Vocês não são nada Eu quero saber como vocês pretendem me deter Não importa Eu só sei que nossos ovos você não vai levar tão facilmente assim não A gente não vai permitir que você se aproxime mais É melhor você ir embora Do que lutar com a gente Você vai se ferir bastante Mesmo que a gente morra Você não vai ter uma ferida tão pequena assim A gente vai te machucar bastante Então é melhor você ir embora daqui Procurar outro tipo de alimento para você Pois dois gigantossauros Podem fazer um estrago com você também Por que vocês são assim? Desse jeito? Nossos filhotes estão perto de nascer E você quer levar de nós? Vá pra lá Você tem muitas famílias aí Tem muitos dinossauros para você caçar Tem muita coisa para você fazer nesse mundo E você quer roubar nossos ovos? Por que quer fazer isso? Ora Eu pensei que os gigantossauros eram inteligentes Mas eu estou vendo que são mesmo Uns cabeças duras Vocês não sabiam que as serpentes Precisa muito Necessitem gerir muitos ovos para poder Produzir veneno? Você não sabia disso? Eu preciso muito de veneno para poder me defender Pois seu meu veneno Eu não sou nada Mesmo tendo esse tamanho tremendo Eu preciso muito de veneno para poder saciar A minha sede de vingança E 5 ovos de gigantossauros É muito ideal para mim Não vai ser o bastante, claro Porque eu vou roubar esses ovos de vocês E também vou em busca de mais de outras famílias Nossa Que serpente é essa? Pera Calma amigos Vocês não estão sozinhos Estamos aqui para poder ajudar vocês Essa serpente É muito maldosa Ela quer roubar Os nossos ovos E também nos eliminar Como se nós fôssemos Nada para ele Vai embora sua serpente Isso aqui vai ficar muito feio para você Olha para isso Vejo que chegou mais 2 gigantossauros Para poder ajudar Esse casal de Giga Agora vocês pensam Vocês acham mesmo Que se aqui só 4 gigantossauros Vai poder me deter Eu vou acabar logo com isso Agora mesmo Vocês são muito teimosos Vocês não querem ver a realidade Vocês preferem Se matar Do que entregar esses ovos Para mim Então Eu vou mostrar a vocês A temida força que eu tenho Toma aqui de vocês Tome Nossa Gigantossauros fraquinhos Vocês teve o que mereceram Agora Vocês nunca mais vão Poder ter outros filhotes Nessa vida Não quis entregar o ovo por bem Agora Teve que entregar por mal Se deram muito mal Agora eu vou pegar esses ovos Que são todos meus Pronto Agora Já que eliminei aqueles insetos Aqueles tremidos Insolentes Agora Esses ovos São todos meus Não vai dar para Assaciar A minha sede de vingança Não vai dar para produzir muito venenos Mas é melhor que nada Ovo de gigantossauro Pelo menos São enormes E tem muitos nutrientes Para mim Produzir muito veneno Agora Eu vou me alimentar Com todos eles E em busca de muito mais ovos Para poder Produzir muito veneno Nesse corpo Enorme Que eu tenho Pronto Já ingeri Todos esses ovos Agora Eu vou em busca de mais Vou em busca de alimento Para mim também E também Foi bom Que eu me alimentei Com aqueles 4 gigantossauros Eles tem muitas carnes Tem muitas calorias Para mim Agora Já estou quase Saciando A minha fome Agora Eu preciso Muito encontrar Mais ovos Para produzir Veneno Dentro do meu corpo Pois eu nunca se sabe Quando eu vou me bater Ou me deparar Com um animal Forte E tremendo Como eu Pois se eu se bater De frente com o Zilla Eu tenho que ter Muito veneno Para poder Detê-lo Pois O Zilla É muito forte Ainda mais O Gord Zilla E também Os corrupidos Que estão aí Vagando neste mundo Querendo tomar A nossa liberdade Olha Um casal de Tiranossauro Rex Carregando 4 ovos Vai ser Muito bom Para os meus nutrientes Só mais esses ovos Já está bom Por hoje Por meu corpo A produzir Muito veneno Agora Casal de Tiranossauro Rex Eu quero Lhe fazer Uma proposta Eu não Mataria Vocês Se vocês me entregassem Esses ovos Assim E numa boa Mas se vocês Não quiserem Entregar Eu vou ter Que eliminá-los Eu vou dar Essa chance Para vocês E aí Vocês querem Escolhe lutar Comigo Ou entregar Os ovos E sobreviver Jamais Entregaríamos Esses ovos Para você Sua serpente Maléfica Você Não vai Acabar Com nossos planos Nós Planejamos A tempo Para ter Esses filhotes E você Não vai Deixar Esse sonho Acabar Já basta Os compelhos Que estão Fazendo Enorme Estrago Aqui Nessa Terra Agora Vem vocês Serpentes Para poder Nos Desafiar E tomar Os nossos Filhotes Acabar Com nossa Família E o nosso Futuro Promissor Agora Você Não vai Fazer O que Quer É melhor Você Ir embora Daqui E deixar A gente Em paz Foi Eu Que imaginava Eu já Vi Que Eu Tenho Que Tomar A Força Agora Vocês Vão Pagar Por Esse Pecado De Vocês Por Ter Me Desafiado Agora Tomem De Vocês Põe Nossa Esses Animais São Muito Fraquinhos E Querem Bater De Frente Comigo Por Isso Que Se Dão Muito Mal Apenas Um Golpe Eu Elimino Todos Eles Agora Esses Ovos São Todos Meus Eu Vou Ingerir Todos Eles Pronto Já Basta Por Hoje Agora Vou Embora Daqui Tirar Um Belo Descanso Porque Já Seria Minha Fome E Também Já Roubei Muitos Ovos Por Hoje Agora Só Daqui As Duas Semanas Para Poder Voltar A Agir Para Poder Roubar Mais Ovos Então É Isso Meus Clestiais Espero De Gostar Dessa Gameplay Se Gostou Escreve A Continuação Querem Ver Qual Que Ter Se No Próximo Capítulo Será Que Essa Serpente Vai Continuar Roubando Esses Ovos Dessas Famílias De Dinossauros Não Sei Essa Serpente É Muito Malvada Não É Mas Ninguém Sabe Como Vai Ser O Futuro Dela Daqui Para Frente Então Até As Próximas E Fui